É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, mocidade! Chega brinqueando bateria! Alô, meu povão de Padre Miguel! A luta continua, meu povo! Ó, meu senhor! Senhor, que verdade mudarei Em suas mãos, Padre Miguel Concebeu a criação Plantou sua lição Feito o sertão Barro Tauá, Jardim no Agreste Floresceu, recada ao firmamento de meu Deus Ali dá pra viver, da lama vem nascer Marias e José, no céu que moram pés Raiz, via retrato desse meu país Segue o carro de boi, o peão no barreiro Ó, rainha bonita, sou teu rei cangaceiro É a vida, o chacês, pra honrar o legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Segue o carro de boi, o peão no barreiro Ó, rainha bonita, sou teu rei cangaceiro É a vida, o chacês, pra honrar o legado Quem foi que fez? Foi Deus do barro Olha pelo minha terra, chão de estrela de João Traz Antônio, minha amada, pade e sincero com mão Alumia o teu povo em procissão Alumia o teu povo em procissão Chega a folia, chega a cavalo marinho Lindas flores no caminho O nordeste coloriu E de repente, essa gente independente Faz da igreja seu valente Molda um pouco de Brasil Amassa, deixe arder o maçapé Lá no meu alto do moro, um pedacinho É, amassa, força de mão da garu Lá no meu alto do moro, a filha, a garu, a garu É, meu cardeá, sou a chama do braseiro Nordestino, retirante da saudade Mais um filho, desse solo pioneiro Um artista esculpindo a mocidade É, meu cardeá, sou a chama do braseiro Nordestino, retirante da saudade Mais um filho, desse solo pioneiro Um artista esculpindo a mocidade O Senhor, que fez da arte no caré Cantando o meu fogo Concedeu a intenção Plantou sua missão Fez do sertão Barro Tauá, jardim do areste Floresceu Regada ao primeiro de meu Deus Ali dá pra te ver Da lama renascer Marias e filé No céu que mora um pé Já fiz Vinha o retrato desse meu país Segue o carro de boi O peão no barreiro Ó, rainha bonita Sou teu rei cangaceiro É a vida um xadrez Pra o mar o legado Quem foi que fez Foi Deus do barro Segue o carro de boi O peão no barreiro Ó, rainha bonita Sou teu rei cangaceiro É a vida um xadrez Pra o mar o legado Quem foi que fez Foi Deus do barro Molha Pedro Minha terra são de estrelas de João Traz Antônio, minha amada A paz em cícero Alunia o teu corpo em trocicão Alunia o teu corpo em trocicão Ó, manchete Chegava o dia Chegava no marinho Lindas flores no caminho O nordeste coloriu E de repente Essa gente independente Faz na grita seu padrante Maldão Amassa, mocidade Amassa Deixa ter uma sapé Lá no meu alto Num ouro O pedacinho É Amassa Força de Mandacaru Lá no meu alto Num ouro Eu fiz brilhar Caru-aru Ei, meu cardeado Sou a chama do prazeiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Ei, meu cardeado Sou a chama do prazeiro No destino Retirante da saudade Mais um filho Desse sono pioneiro Um artista Esculpindo a mocidade Essa parte Que me emociona Eu fiz brilhar Tive brilhar Tive brilhar Legenda Adriana Zanotto